Hoje eu estou aqui com a Nicole. Da última vez a gente fez uma unha bem difícil pra gente testar as habilidades da Nicole. Agora a gente vai fazer algo bem tranquilo pra você reproduzir em casa. Preparada, Nicole? Tô. Acho que tá, né? Vamos mesmo. Vamos que eu já tô bem animada. Eu sempre fico assim porque desde que eu aprendi o quanto uma unha bem feita mexe com a minha autoestima, eu sempre fico assim no dia de fazer a unha. E vamos começar tirando o esmalte que eu tava. Eu tava com esmalte normal em cima do alongamento. Pode fazer isso e eu amo porque o esmalte dura a vida. E embaixo vocês podem ver o quanto a minha unha cresceu e o quanto esse alongamento não interferiu nisso. No final a gente vai falar um pouco sobre a saúde das unhas e os cuidados necessários pra durar bastante. Como não quebrou nenhuma unha e ela tava bem comprida, a gente não precisou fazer o alongamento, já que os esmaltes usados vão ser todos em gel. Então ela só lixou com a broquinha ali, tirou esse excesso, deixou uniforme, sem divisório entre a unha e o alongamento, arredondou as pontas bem amêndoas, como eu pedi, e com a lixa bananinha, não sei se é exatamente esse o nome dessa lixa, ela deu uma uniformizada maior na parte da unha. A parte da cutícula é muito legal, queria mostrar pra vocês, porque fica muito perfeito. Primeiro, com uma broquinha, ela já vai descolando a cutícula da unha e tirando o excesso, levantando, e ela tira com essa tesourinha curvinha, assim, de tirar a cutícula mesmo. Ela é específica pra isso. Mas eu nunca tinha feito essa técnica com mais ninguém e fica muito bom, porque ela tira tudo de uma vez. É claro que dá pra fazer com alicate, mas a tesourinha é super legal, né? E depois, ela pega de novo a broca e vem dando mais um acabamento e fica perfeito como unhas de revista. Com um sprayzinho de álcool 70, ela tira o excesso de pó, limpa bem a unha e passa, antes de tudo, um primer, pra ele fixar bem o gel. O esmalte que a gente escolheu é esse, com tom rosadinho, bem nudizinho, bem tom delicado, assim, porque eu quero algo um pouco mais minimalista, na medida do possível, e que eu não enjoei tão fácil. E a cada camada de esmalte passada, a minha mão fica um pouquinho ali na cabine UV pra secar. Mesmo na decoração, até os esmaltes da decoração vão ser usados esmaltes em gel, o que é bem legal, porque ele também é dividido em camadas. Então ela faz uma parte, ele seca, faz outra parte, seca. Caso erre uma parte, ela pode limpar e não vai perder todo o progresso. Outra vantagem muito legal é que, além de durar muito, você já sai com a unha seca, e não tem que se preocupar em onde você vai encostar, se vai borrar a unha, se vai estragar, tudo que é o que eu geralmente faço quando eu faço a unha convencional. A primeira decoração vai ser uma francesinha na ponta da unha, e olha só que tranquilo, como desliza esse pincel, é muita destreza. E tem o truque ali também, é um pincel bem fininho. Ela começa pelas laterais, trazendo pro centro, e depois arredonda o meio, dando esse acabamento perfeito. E aí mão pra cabine UV. Na outra unha, fizemos bolinhas amarelas pra fazer smiles, como se fossem pílulas de felicidade. E eu falo fizemos, né? Como se eu tivesse feito alguma coisa. Mas vocês me entenderam. Voltando pra francesinha, vamos fazer um animal print de vaquinha, o que é muito tranquilo, porque não tem muito um padrão, é só fazer umas marquinhas pretas ali, e é bem fácil. No smile, ela usa um pincel mais fino ainda. Tem vários desses pincelzinhos no Mercado Livre, ou na Shopee, que vocês podem comprar baratinho já pra ir praticando. E reparem que com muita delicadeza, ela faz primeiro os dois olhinhos, e aí o sorriso, ela faz em duas partes. Puxa de um canto pro meio, puxa do outro canto pro meio. Porque se tentar fazer tudo de uma vez, talvez na curva ali, você pode soltar o pincel, e não vai ficar tão homogêneo. Na unha de vaquinha, ela fez uma divisória, uma linha cor de rosinha entre a unha e a francesinha, que ficou muito bonitinha, eu amei a delicadeza. E com esse mesmo rosa, fizemos uma outra francesinha rosa ali na unha anelar. E nessa vai ser isso mesmo, bem minimalista, tá? No dedinho, florzinhas bem delicadas, bem tranquilas, quatro pétalas dá pra fazer com palito de dente se você quiser. Não tem segredo. Aqui o lance é a beleza na simplicidade, porque menos, às vezes é mais, né? E aí com um boleador bem pequenininho, foi feito o miolinho ali, e vamos pra minha decoração preferida de hoje, que é esse foguinho lindo no dedão. Vejam que tem uma ordem pra fazer as coisas e darem certo. Primeiro ela vem da base da unha e sobe num zig-zag ali, num zig-zag de leve, e aí ela liga um no outro com um circulozinho, e fica com esse efeito super legal. Eu amei essa técnica de foguinho, e eu vou usar pra outros desenhos, outras pinturas, talvez maquiagens, porque eu amei o jeito como é feito, porque não tem erro. Tô aqui, ó, de olho em tudo, porque o próximo vídeo vai ser eu fazendo a unha da Nicole. Vocês acham que eu consigo? Dá like pra isso acontecer, tá? Pra finalizar, um esmalte transparente em gel, como um top coat, mas ele também vai pra cabine, dando mais uma camada extra de segurança pra nossa unha. Ficou muito bonitinho, ficou alegre, coisa linda, é delicado, não enjoo fácil, mas também tem personalidade, combina muito comigo, e eu tô muito feliz. E como eu prometi, a unha de hoje foi muito fácil, pra esse vídeo não ficar tão curtinho, eu fiz algumas perguntas pra Nicole, que eu sempre tive curiosidade em saber, e olha só o que ela respondeu. Todo mundo me pergunta se a esmaltação em gel ou se o alongamento estraga a unha natural, e isso realmente é um mito. O que estraga é a forma de aplicação do produto, no caso, na hora de preparar a unha natural, se lixar demais, ou na hora da retirada, que também é lixar demais. Tem que saber ali um equilíbrio, fazendo de forma correta, não danifica, porque o produto não tem nenhum componente que vá danificar a unha natural. Se a pessoa arrancar, com certeza vai danificar também, porque a nossa unha é uma fibra de queratina. O produto ali tá aderido à tua unha, né? Quando você força, né, essa retirada, arranca também camadas de queratina. Então vai danificar a unha natural. Então não pode arrancar com os dentes, nem com a outra unha. Normalmente, a esmaltação em gel, em unha natural, até 20 dias, perfeitinhas, vai ser só o crescimento mesmo, que vai dar uma incomodada. Então tem que vir pra gente fazer a retirada e fazer uma nova aplicação. Alongamento, entre 20 e 30 dias, dá pra fazer a manutenção. Às vezes a clínica vira a cada 15 dias e tá tudo bem. É legal fazer, porque às vezes o crescimento da unha é muito rápido. Então também é um pouco relativo. Tem unha que cresce muito rápido com alongamento, tem unha que cresce um pouco mais lenta. Mas a média ali é entre 20 e 30 dias. O que pode ser feito pra unha durar mais tempo? Cuidar. Não roer as unhas, nem os cantinhos das unhas. Nem tirar aquelas pelezinhas que tem, sabe, no dedinho que a gente fica tentado. Não usar a unha como ferramenta. E tirar coisas, usar adesivo de embalagem, essas coisas. E também na hora de puxar a descarga. Você não pode colocar o alongamento assim em atrito, porque vai fazer com que a estrutura atrime. Falando de estética, é sempre estar hidratando suas cutículas, é sempre estar cuidando dessa parte de hidratação das mãos, que você vai ter uma durabilidade maior tanto da estrutura quanto da estética. Dá pra viver da nail art, como dá pra viver de fazer unhas, manicure e tal. Muito interessante isso, porque as pessoas ficam, na maioria das vezes, me dizendo que não tem público pra isso. Mas, às vezes, é só uma questão de oferecer. Às vezes, o ambiente não oferece aquele tipo de serviço, então as clientes não vão procurar por aquilo. Mas a partir do momento que você oferecer, as clientes vão começar a ceder. Então, realmente, dá pra viver de nail art, de manicure, de alongamento. É só você saber investir naquilo que você quer. Uma dica pra quem quer começar com nail art, não desista, porque pode ser que demore um pouco, mas não quer dizer que seja impossível, tá? Eu tenho várias alunas que nunca desenharam, que nunca pegaram num pincel, nem mesmo num lápis, e fazem curso comigo e realmente saem daqui fazendo alguma coisa. Não vou dizer que sair daqui fazendo o que eu faço, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais praticar, mais você vai ficar boa naquilo que você faz. Então, primeira é não desistir e a segunda é persistir, né? Os valores variam bastante, porque varia de grau de dificuldade. Então, uma nail art mais simples, mais fácil, leva menos tempo, então, consequentemente, é mais barato. Uma nail art mais elaborada, que demore mais tempo, ela agrega um pouco mais de valor, vamos dizer assim, então ela tem que ser um pouquinho mais cara. Então, varia ali entre R$2,00 a R$50,00. Então, é bem relativo, mas a gente está dentro dessa margem e não dá pra cobrar muito barato, porque às vezes você demora quatro, cinco, seis horas fazendo um desenho e não dá pra cobrar a mesma coisa que você leva num desenho de meia hora. Então, é mais ou menos isso. E a última dica, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e me segue lá nas redes sociais também. Um beijo, tchau. Tchau. Não, você viu? Esse lugar mexe com a gente. Eu mandei um confia na mãe. Toque. Olha lá, rapaz. Eu fiquei pensando, corrompendo as pessoas a virarem héteros, toques. Tchau. 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 Tchau.